Não tem como contestar isso aí, Barão Iniciado Barão Iniciado vai ser concretizado, a não ser que tenha um roubo milagroso na equipe da Samsung Teleporte, teleporte Teleporte chegando lá em cima, também essa lenda de movimentação, Aurélion Sol Usa tudo que tem, vai tentar agora esse roubo, é que o SKT tá dentro do covil É confirmado, o Barão da SKT, o QV tá por ali Vai fazer perseguição pra cima nele, Ambiente chega na linha de frente Do que acaba sendo exposto, também tem o de Guardião O Crow chega pra cima, tenta causar tordoamento Pente sozinho, o Faker eliminado, caiu o primeiro Pode cair o segundo também, o Crow acaba caindo Se vem eliminado, é um abate pra cada lado A perseguição pode continuar, a SKT vai tentando focar A equipe da Samsung vai caindo, um a um Olha o Ambition, Tichinha Ele tem o de Guardião, renasce o QV, vai renascer o Ambition também E olha só, o da Neutralizado Já são dois abates, a equipe da Samsung abate alguns, perde outros Vai voltar com o Anjo, o Guardião também, o Duke vai cair logo na sequência A Samsung tem três abates a seu a favor Tchau! Tchau! Tchau!